A seca na região amazônica serve de alerta para o cuidado e preservação dos mananciais. Aqui em São Paulo, um dos rios mais importantes do estado nasce limpo e depois sofre com a poluição. Vamos acompanhar a reportagem. No trecho que corta a grande São Paulo, o rio segue morto de tanto lixo e esgoto que recebe. Mas nenhum rio nasce desse jeito. Estamos na Serra do Mar, em Salesópolis, a cerca de 125 quilômetros da capital paulista. Um milhão de metros quadrados de mata atlântica regenerada pela própria natureza. A história de um dos rios mais importantes do país começa nesse pedaço de chão. O rio que banha cerca de 70 municípios nasce aqui. A descoberta foi feita em 1954 pela Sociedade Geográfica Brasileira. A água que brota aqui é cristalina e dá para beber sem problema algum. Bem gelada, ela tem um gostinho de barro, mas a sensação de tomar água na nascente do velho Tietê é única. Aí a gente olha para a água, você vê a vida na água. São bioindicadores de água limpa. Como a água é bem oxigenada, a gente encontra no interior dela um peixe que era comum nos nossos córregos antigamente. Os que não estão poluídos, eles estão lá ainda. É o guaru, o guaruzinho, o peixinho. Esse peixinho é um bioindicador também de águas não poluídas, de água boa, que a gente pode consumir em natura. A fenda entre a rocha parece uma artéria que vai irrigar o corpo do rio. Apesar de estar a 22 quilômetros do litoral de São Sebastião, o rio jorra suas águas no sentido inverso, rumo ao continente, sendo fundamental para as cidades. Por isso ele é chamado Rio Contrário, Rio Tembus. Ele desvia-se do oceano e cai para dentro do continente. Nasce aqui a 1.027 metros de altitude, caminha 1.136 quilômetros e vai desblocar na cidade de Itapura, divisa com o mato grosso do sul no rio Paraná, onde é a fosa do rio Tetê, a mais ou menos 260 metros de altitude. Para formar um rio, eu preciso de um monte, muitas nascentes pequenininhas. Então, o ponto que a gente está, a gente coloca como uma área sagrada. Ela não pode ser mexida, ela tem que ser preservada. A partir daqui que começa a vida da gente. Seu Gastão é professor de geografia e se dedica há 27 anos na preservação da nascente. Um de seus sonhos é ver as águas de todo o rio Tetê semelhante a que brota na vertente. A parte que me cabe diretamente é fazer essa coleta de lixo e não jogá-lo no chão, tá? Aí você já vai ter um grande avanço na limpeza do rio Tetê. Se eu conseguir reverter pelo menos uma poluição mais rapidinho que a outra, eu já tenho um grande avanço. Cuida, preserva, limpa, ajuda a fazer esse trabalho para tornar o rio saudável. Legenda Adriana Zanotto